Para a gente falar exatamente sobre a colonização. A gente sabe que do ponto de vista administrativo, a primeira estrutura criada foi exatamente o sistema das capitanias hereditárias, mas precisamos falar sobre a economia. Então pronto. O que vai acontecer? Quando a colonização começou a partir de 1530, e ela dura até 1822, quando o Brasil ficou independente, começaram a surgir ainda algumas atividades. Aí tem uma coisa importante, galera, que a gente precisa entender. Veja só. Primeiro, a exploração de pau-brasil continua existindo? Continuou. Então o pau-brasil foi ainda um produto importante para a exploração portuguesa aqui no Brasil, ainda ao longo do século XVI, com um detalhe importante, viu galera? Era na primeira metade do século XVI. Por quê? Rapidamente o pau-brasil deu sinais de escassez, deu indícios de escassez, era uma atividade extrativista, era um vegetal em que o cultivo geraria um aumento de corte do pau-brasil muito longo, demorava muito tempo para que ele chegasse nesse ponto de corte, o que fazia com que os portugueses não se interessassem por isso, e nem os outros europeus que aqui frequentavam o nosso território. É assim, com a crise dessa produção, que nós vamos ter uma atividade econômica que foi muito importante para o Brasil, que foi o açúcar. O açúcar se transforma na principal atividade econômica do Brasil, a partir do século XVI, e ó, na segunda metade do século XVI. Com um detalhe, o açúcar é um produto importante para o Brasil até hoje. Só que aí galera, a gente precisa avaliar uma coisa, tá? Nesse momento aqui, qual era a forma de trabalho predominante no Brasil? Me digam aí? Era o escravismo, certo? Com um detalhe muito importante. Quando a exploração de pau-brasil foi predominante, o escravismo que predominou aqui foi o escravismo indígena. E aí, com a lavoura açucareira, há uma predominância do escravismo africano. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não disse que o escravismo indígena vai deixar de existir. Por isso que eu usei a palavra pré-dominância. Havia um escravismo indígena no início, e houve uma pré-dominância do escravismo africano, a partir do século XVI, da segunda metade, com a lavoura açucareira. Por que isso? O açúcar já era cultivado na costa da África, o africano já desenvolvia experiência com esse cultivo, existia uma adaptação ao trabalho braçal, uma vez até por uma questão mesmo física, robustez física do afrodescendente. E isso faz com que exista no Brasil o nascimento de algo que talvez seja a pior das características do povo brasileiro, que é o etnocentrismo. Ou seja, o racismo, o preconceito, a discriminação passa a ser uma característica muito forte no povo brasileiro. Mas o que vai acontecer? Essa lavoura açucareira dá indícios de esgotamento no século XVII. Esgotamento não, de enfraquecimento no século XVII. A crise do açúcar se dá no século XVII, porque vamos lembrar que os holandeses invadiram Pernambuco por conta da União Ibérica, o corte das relações econômicas envolvendo Brasil e Holanda, por conta da posse de Felipe II no trono espanhol. E o que vai acontecer? Os holandeses decidem invadir o Brasil. Essa produção açucareira vai dar certo em Pernambuco, só que com o fim da União Ibérica, em 1640, era óbvio que Portugal iria resgatar o controle do Brasil, inclusive do território pernambucano. O que aconteceu? Esses holandeses deixaram o Brasil, foram produzir açúcar nas Antilhas, e esse açúcar antilhano passou a concorrer com o nosso, já que o transporte para a Europa era mais barato por conta da proximidade. O que vai rolar? Nós vamos ter um processo de transição entre os séculos XVII e início do século XVIII, porque nós teremos ali os famosos movimentos de entradas e bandeiras que vão promover o adentramento do nosso território e outras atividades econômicas vão surgir. Junto com o açúcar já existia atividade pecuarista, era importante, no início do século XVIII tivemos as drogas do sertão como atividades importantes, e que contavam ali como atividades subsidiárias, atividades que ajudavam a manter a lavoura açucareira funcionando. Só que com a crise do açúcar é a mineração que se desenvolve no Brasil a partir do século XVIII. Deixa eu te contar uma coisa, gente. Evita usar o termo ciclo do açúcar, porque ciclo é aquilo que começa e tem fim. E o açúcar nunca deixou de ser um grande produto para o nosso país, nunca deixou de ser um grande produto para a nossa economia. Então nós tivemos um momento de economia açucareira, um momento de economia mineradora. Não usa a palavra ciclo, porque normalmente o ciclo sugere algo que acaba. E isso não vai acontecer quando a gente trata dessas atividades econômicas do Brasil. No caso da mineração, por exemplo, tivemos uma profunda decadência na segunda metade do século XVIII, mas essa é uma atividade que existe no Brasil até hoje. E aí tem um detalhe importante, o escravismo se estende. O escravismo continua existindo como uma atividade muito importante para o Brasil minerador. O escravismo que era, nesse momento já, predominantemente africano, como já tinha sido, a partir da transição aqui do século XVII, o escravismo continua existindo como uma atividade muito importante, o escravismo africano. Só que o que acontece? Essa mineração promove grandes transformações para o Brasil. O adentramento do nosso território, o surgimento de uma classe média, a criação de um dinamismo econômico, o crescimento das alforrias, investimento em urbanização e, claro, o deslocamento do nosso eixo político e econômico do Nordeste para a região Sudeste. Ou seja, Minas Gerais passava a ser o grande centro econômico do Brasil, uma vez que pó, Brasil e açúcar eram atividades litorâneas, eram atividades típicas do Nordeste brasileiro. A mineração leva o centro da economia brasileira para Minas Gerais, o que faz com que a nossa capital deixe de ser Salvador, que era no Nordeste, e passe a ser, então, o Rio de Janeiro como uma região que poderia escoar a produção que vinha de Minas Gerais. Era importante naquela época ter uma capital litorânea, certo? O que vai acontecer? Essa mineração vai ser submetida a uma carga tributária muito pesada. No Brasil se pagava muito imposto, o que fez com que a atividade mineradora enfrentasse muitas dificuldades, até porque o Brasil ainda tinha toda aquela história do pacto colonial, que só se quebrou no século XIX. Então, os portugueses se sentiam donos de todas as riquezas que tinham no Brasil, o que fez com que a mineração fosse também uma atividade extrativista e que fosse muito cruel para o meio ambiente brasileiro, porque os portugueses exigiam vários impostos, vários tributos e levavam o nosso ouro para Portugal, levavam o nosso ouro para a Europa, o que fazia com que a corte portuguesa sustentasse o seu luxo com a riqueza do Brasil. O fato é, essa mineração sobrevive até o século XIX, ainda como uma atividade muito importante, e aí, é no século XIX que o Brasil consegue encontrar novos ingredientes para a sua economia. Como assim? Vamos lá. No século XIX, nós temos aqui um momento curto, marcado pelo surto da borracha. Então, a borracha foi um produto muito importante no século XIX, e que voltou, inclusive, a ser um grande produto no século XX. Sobretudo com as transformações políticas que existiam no Brasil, o Brasil ainda é imperial, a gente pode falar sobre isso um pouco mais para frente em uma outra aula. Mas sem dúvida alguma, galera, a principal atividade econômica desenvolvida no Brasil do século XIX foi o café. O café é o principal produto do Brasil. Claro, existiam outros ingredientes, o cacau, o algodão, todos esses produtos eram muito importantes, mas o café assumiu o protagonismo. O café, 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 o café